A CIDADE NO BRASIL 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 Pense que vamos ter um bom jogo. Perspectiva-se isso de uma académica que joga bom futebol, tem princípios e as equipas do Paulo, e esta académica não foge à regra, tentam jogar e jogam bom futebol, criaram uns espetáculos, equipas individuam. E, portanto, nós provemos amanhã um jogo aberto, um jogo com duas equipas a querer vencer o jogo, um jogo difícil, porque a Académica fez, neste último jogo, inclusive, um bom jogo com o Braga, e nós queremos dar sequência àquilo que temos vindo a fazer no campeonato também, e vencer era importante. E a equipa, de alguma forma, vai também querer mostrar que o que aconteceu aqui até a feira foi um acidente, digamos? A equipa tem demonstrado qualidade de jogo, não é? Nós... Custou imenso, evidentemente, e o futebol tem destas coisas. Acima de tudo, queremos transportar aquilo que temos vindo bom a fazer nos últimos jogos, transportar para mais um jogo com um grau de dificuldade elevado como a Académica, e eu tenho a certeza que o grupo sabe que quanto melhor jogarmos, mais próximos estaremos da vitória, e esse é o nosso espírito. O ministro, por mim, há compromissos de seleções privadas que têm feito, mesmo nível internacional, apesar de ter tido os melhores resultados gerados, deixou sempre boa imagem dos melhores jogos da Liga Nova, sendo que, para aquilo que o grupo tem feito, se calhar, por exemplo, nesta chamada da seleção, podia que haver uma ótima notoriedade? Podia, muito sinceramente, mas tenho a certeza que o selecionador está atento ao desenrolar de todas as equipas, e de todos os jogadores, quer no futebol português, quer nos atletas, que estão noutros campeonatos. Mas nós temos facto de que os jogadores têm estado muito bem, nós neste momento estamos com algumas lacunas, e eu muito sinceramente, neste momento, vejo o Tiago como um dos elementos a jogar na sua posição, se não o melhor, um dos mais fortes a atuar na sua posição no futebol português. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto